E para hoje, nós trouxemos aqui, só para variar, já que é para falar de Black Magic, Fábio Angeline, da Black Magic, e vai falar com propriedade. A gente vai iniciar batendo um papo aqui sobre as Black Magic Pocket Cinema Câmera, 4K, 6K, 6K Pro, eu sou fã dessa câmera também, e das novidades, certo? E o legal, que a gente até para fazer o gancho para os lançamentos, vamos deixar por último falar das câmeras, é que quando você usa então esses caras aqui, toda essa linha ATEM Mini com as Pockets, acontece isso aqui. Olha aí, Camila, vê se você consegue, está pegando a minha câmera agora, coloca ela que eu quero mostrar essa aqui, olha só, essa câmera está no preview, que é a minha câmera 3 aqui. Quando eu colocar ela no ar, esse cara, essa luzinha aqui que está verde, ele vai passar a ficar vermelho, porque daí ele fala, é ela que está no ar. Vou fazer isso, vou colocar ela no ar, entrou, deixa eu pôr aquela minha outra câmera aqui para vocês verem. Agora aqui no Picture-in-Picture, minha câmera, que já está aqui no PIP, e agora, não sei se dá para vocês ver a câmera aqui, peraí, peraí, deixa eu colocar essa aqui no ar, na verdade. Pronto. E vou trazer ela um pouquinho para cá, aqui para baixo, só para vocês verem ela. Olha só que bacana. Deixa eu filmar ela de assim. Ela fica com o tale aceso ali, ela fala, olha, essa câmera, vamos colocar ela. Estou com ela aqui no ar agora, e vamos pôr o Picture-in-Picture. Deixa eu ligar ele aqui para a gente ver. Pronto. Então agora, eu estou com as duas câmeras, deixa eu sair um pouquinho aqui para o lado para vocês verem. Olha lá que está vermelhinha também. Então, isso é incrível, porque você consegue trabalhar com uma câmera de cinema, que são as câmeras da linha Pocket, mas fazendo produção ao vivo. Mas vamos começar pelo Web Presenter. Vamos mostrar ele. Vamos começar pelo Web Presenter. Manda ele que ele é muito, muito legal. Vou colocar ele na tela agora, para vocês verem melhor, e deixa eu tirar esse Picture-in-Picture aqui. Então, o que eles fizeram? Esse daqui é o Web Presenter, ou Web Presenter, como a turma preferir, né? Ele é um sisteminha, que é um empoder. 12G e 4K, aí sim. Agora está perfeito, né? Inclusive, o lançamento da Black Magic Design, no dia do lançamento, foi muito interessante, eles fazem pelo YouTube, e quando começou, nós olhamos e colocava lá na parte de configuração e falava, eles estão fazendo em 4K. E o presidente, o Dr. Graham Petty, ele entrou e falou, olha, estamos em 4K, via o Web Presenter 4K. Não, virou, de verdade, virou, porque os encoders, eles estão meio em baixa por conta de software, como o Vmic, de StreamYard, de softwares que já oferecem o streaming. Mais do que só o encoder, né? Que tem recursos que o encoder entra junto. Exatamente, então, aí é que está. Só que aí, o problema é, você depende ainda de um computador. Exatamente, exato. Você depende, né? O encoder é uma coisa mais parruda. Sim. Aí a Black Magic vem e lança um encoder que está deixando de verdade. Ela está deixando os outros encoders no chinelo, porque tem FDI, tem... O custo dele já é algo que você fala assim, peraí. Compara com o Matrox, por exemplo. Como é que eu estou trabalhando agora com o encoder? Vamos fazer uma timeline. Primeiro chegou o Web Presenter, que ele era bem legal, como o Marcos falou, mas você precisava necessariamente de um computador. Ele era uma conexão via USB, que você ligava no seu computador. E aí você abria esses softwares, os seus sistemas e fazia a transmissão. Só que a gente queria mais. É o que você falou. Mas se tivesse uma rede ali para eu colocar direto, para bater de frente com o Matrox, Datavídeo, Aja, Sereva, essa linha de encoders. Aí chegou o Web Presenter HD. Virou um encoder. Que além da rede, faz o Tethering também. Além da rede do Tethering, você ainda pode usar ele no seu OBS. Você escolhe a forma como você quer usar. O concorrente mais perto, o que é? É o Teradek. Sim. Que você fica pondo... Os modemzinhos. Os modemzinhos, que são cada modem, tem plano de custo, assinatura, etc. Esse você bota um celular 5G. Seu celular. Você pega ali o seu celular e fica como você falou. Está sem rede aqui, caiu e a gente precisa fazer a live. Espera aí. Põe o celular e pronto. Já está fazendo. Virou um encoder. Virou um encoder. Muito legal, né? Muito prático. E agora... Agora temos encoder. Ficou mais potente ainda, né? Porque olha lá. Camila vai colocar para vocês verem aí. Os dois modelos, então. Corta para três. Já é. Web Presenter HD, que é o que a gente acabou de falar, que já foi uma revolução. O painel já é incluso. Você consegue estar assistindo ali. se está realmente chegando o vídeo, se está no ar. Eles dois têm um sistema muito legal. Olha a carinha dele agora aqui, Marcão. Ele está com esse Ultra HD ali no lado. O Tetrin, né? Que eu quis mostrar aqui também. O Conecte os celulares. Mas deixa eu ver se eu coloco isso aqui, que é muito legal. Essa aqui é a cara do software dele. Porque agora você tem um software realmente profissional para streaming. Que você está vendo. Uma timelinezinha. Olha lá. Vou deixar ele em movimento aí. Do seu vídeo passando. Então, ele fala que está recebendo o vídeo e está em movimento. O áudio. O que está acontecendo ali no áudio? Você tem o Wave Form. Embaixo, ele está mostrando esse Data Rate. Estou mandando aí um streaming. Aqui no exemplo que eles estão mandando em 4K, com 29 MB. Tem um cache ali para ele poder ter um atrasinho na transmissão? É mínimo. Os concorrentes têm o quê? O Web Browser. Acabou. É um Web Browser bem mais simples, mais limitado. No máximo, um preview com menos frames. Que não tem uma atualização rápida ali. Aqui você está assistindo tudo. No VMIX, eu já faço três streamings. Eu não preciso de encoder. Claro, precisa ter um computador que dê conta dessa vazão de dados. Que segure essa transmissão. Uma placa de captura legal, etc. Mas assim, isso é um equipamento para você ter de backup. Todo mundo precisa ter de backup. Você que faz live, cara, você que faz live, você precisa ter. É assim, até pelo custo. Tem que ter um, um, que seja. Sim. É, você tem um equipamento que é próprio para você fazer streaming. Então, essa é a diferença. E ele, como você falou, se você vai fazer isso no computador, vamos dar um exemplo. A gente pega um computador e eu vou fazer pelo OBS. Aí você faz lá ele em 720. Você vê lá embaixo no desempenho, olha, a máquina está usando, sei lá, 10, 20% do processamento. Está segurando. Aí você vai lá e fala, pô, eu quero fazer com um pouco mais de qualidade. Vamos fazer 1080p60. Ó, tua máquina já está com 70% do processamento. De uma hora para outra ela faz isso aqui e começa a dar live. É, e pode pipocar. Agora, imagina fazer isso em 4K. Você ia precisar de uma baita de uma máquina para processar. Aí é que é a função verdadeira do encoder, que às vezes o cliente não para para pensar nisso. Então, essa é a função do encoder, é a tranquilidade, porque ele está processando a sua live na prática. Então, vale. Uma dica muito legal. Quero mostrar agora a linha de reprodutor e gravador. O Hyperdeck, pulei essa. Reprodutor e gravador. Estou indo na sequência do presidente e deixando a câmera por último, porque a Blackmagic já tinha a linha Hyperdeck, né? A linha Hyperdeck Studio, Pro 2 e tal. Que, por sinal, junto com o Atem, sempre foi um... Incrível. Incrível, porque é tudo IP, você configura o Atem, dá o IP... Você usa o próprio software do Atem para configurar ele. O próprio software comprou até 4 Hyperdecks. Fui a um cliente, recentemente, que tinha um Atem 2ME, uma mesa 2ME e Hyperdeck controlando tudo assim. Na mão ainda. Eles estavam com um problema que o Super Source resolveu, que hoje tem aqui. Que já tem aqui o Super Source, já está pronto. Até há pouco tempo, só tinha no... Só na linha mais grande, é. Aí, Super Source resolveu o problema deles, ficaram felizes. Aí eu bati o olho, falei, mas peraí, vocês dão um hack não. Não está na rede? Está. Por que não conecta então? Então, nossa, delirado. Não vou falar para o cliente, mas... Sim, sim, mas foi incrível. Muito legal. Então, o software do Atem controla, é muito legal. Olha, os hacks de transmissão, são feitos assim. Sim, sim. Então, Hyperdeck é uma solução aqui. Não, Hyperdeck, essa solução também incrível. Hoje, eles fizeram uma atualização para o primeiro, que é o que a gente já tem. Vou deixar ali na tela aqui, ó. Esse primeirão aí que está lá em cima é o Hyperdeck Studio Mini. No Mini. Que já é muito legal. Ele veio com um tamanho que ele tem um terço de um padrão hack 19 polegadas. Que ele encaixa certinho com o Atem Television Studio HD. Então, você coloca o teu Atem, mais ele ali e virou um hack 19. Ou você pode pôr três dele. Você vai fazer uma gravação grande e você faz isso. E algo que sempre perguntam do Hyperdeck. Ele tem dois slots para cartão de memória. Seja o Hyperdeck da linha Studio, que são discos SSD, ou o pequenininho, que são dois slots. O pessoal fala, posso gravar e dar play ao mesmo tempo? Não. Infelizmente, não. Então, para que servem os dois? Eles servem para você fazer uma gravação infinita. Ou seja, eu coloco dois discos, dois cartões. Está gravando no primeiro. Quando ele enche, ele já vai direto para o dois. Então, dá tempo de você tirar o primeiro. Vai no teu computador. Descarrega. Formata. Volta ele para o primeiro slot. E assim, quando enche o dois, ele vai para o primeiro. E vai ficar assim enquanto não acabaram os cartões. E agora uma pergunta que eu não testei esse novo modelo. Ah, agora é uma pergunta. Olha lá, boa, boa. O Hyperdeck Mini sempre curte muito, porque ele na rede, o que a gente sempre ensinava nos cursos? O cara ia pegar via rede. Pegar, acessar. Verdade. Puxar o material, etc. O que não acontecia nas linhas maiores. Essa linha já permite isso? Eu não testei isso ainda. Esses dois primeiros, sim. Eu, acabaram de lançar esses de baixo. Eu não vi ainda. Mas essa linha menor, ele acessa por FTP. Você consegue acessar. Isso, é esperado. A gente colocava. Deve fazer, deve fazer isso também. Mas muito bem observado para a gente testar. Seria uma coisa que assim que eu não tiver um, eu vou testar. O Hyperdeck Mini sempre curte muito, porque ele na rede, o que a gente sempre ensinava nos cursos? O cara ia pegar via rede. Pegar, acessar. Verdade. Puxar o material, etc. O que não acontecia nas linhas maiores. Essa linha já permite isso? Eu não testei isso ainda. Esses dois primeiros, sim. Eu, acabaram de lançar esses de baixo. Eu não vi ainda. Mas essa linha menor, ele acessa por FTP. Você consegue acessar. Isso, é esperado. A gente colocava. Deve fazer, deve fazer isso também. Mas muito bem observado para a gente testar. Seria uma coisa que assim que eu não tiver um, eu vou testar. Você testar, me fala também. O que eles fizeram agora, que foi bem legal, a linha, que essa linha, sem ser a linha Mini, né? A gente está falando agora desses quatro modelos. Então, olha só. A gente está com o Studio HD Mini, que é o primeirinho. Lançaram o Studio HD Plus e depois os dois da linha Pro, que é o HD Pro e o 4K Pro. Então, falando do Plus, que é o lançamento realmente deles, né? O Mini teve uma atualização. A atualização dele, Marcão, que ficou muito legal também. Imagina o seguinte. Eu quero fazer a minha transmissão. Eu não tenho Web Presenter. Eu tenho um Atem que está transmitindo por ele. Mas eu vou pegar a saída. Vou jogar no HyperDeck para gravar o meu PGM. E precisava fazer mais um streaming. Então, ao invés de eu sair dele e jogar para outro encoder, agora a nova atualização permite que você pegue a USB do HyperDeck e vire uma webcam também. Virou. Virou. Virou um Web Presenter. Virou um Web Presenter também. Lembrando que eles são... Esse daqui é da linha HD. Então, não vai fazer o 4K, mas ele vai receber o sinal e vai processar para você entregar em Full HD. Ficou bem legal. Isso todos eles agora. Os quatro modelos já fazem isso. Então, o primeiro teve uma atualização. Já esses da linha de baixo, repara que os botões deles agora ficaram mais legais. São botões maiores, retroiluminados. E mantiveram ali aquela linha, né? O stop azulzinho, o rec vermelho. Fica mais fácil ali de você chegar nos botões. Além de, na linha Pro, você tem agora um botão maior com o jog-shuttle. Então, você está fácil ali. Você vai nele, você escolhe. Eu quero ir rápido para frente. Quero ir devagarzinho agora para ir frame a frame. Você pode estar escolhendo. E a linha Pro, vou colocar aqui para vocês verem, que ele também... Ah, só deixar aqui para como a gente falou. Olha lá. Quando o pessoal faz um rack desse cheio de Hyperdeck ali para gravar, você pode fazer uma gravação ali de bastante tempo. A gravação ISO tem bastante função. Mas aqui, que eu estou falando do jog-shuttle, então você escolhe. É um botão melhorado agora para você poder fazer esse trabalho. Mas tem um botão agora que eu também gostei muito. Esse botão aqui no cantinho, do alto-falante. Agora, eles todos já têm alto-falante dessa linha nova. Então, eu quero ver se realmente está chegando. Em vez de eu ter que colocar um cabo, ligar, eu vou aqui no Hyperdeck, aperto ele, pá, 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 vai sair o som. Opa, eu sei que está chegando. Não é para você monitorar a qualidade do áudio, para ver se está estourando, para ver se está mais... Você tem já um botãozinho que você clica ali e já sai o som para você. Então, é uma dica muito bacana. Nós temos, então, voltando aqui, esses agora quatro modelos disponíveis de reprodutor e gravador. Hyperdeck Studio HD Mini, Hyperdeck Studio HD Plus e os dois da linha Pro. Hyperdeck Studio HD Pro e o 4K, Studio 4K Pro. Então, são dois da linha Pro que são os maiores, padrão rack, e os dois menorzinhos que é o Studio Mini. Então, eu queria mostrar esse daqui, que também é uma novidade da linha Hyperdeck Pro ou da linha Hyperdeck Studio, que agora, além dos discos SSD, eles também têm a boca ali, o encaixe, a entrada para SD Card. Então, isso ficou muito legal. Que agora você pode escolher, se eu quero gravar em SSD, com uma mídia maior, às vezes eu tenho lá um SSD de 1 TB, 2 TB, vou gravar mais tempo com ele, ou se eu quero gravar com os SD Cards. Então, a gente tem agora duas opções para estar escolhendo para estar gravando e faz igual. Única coisa que ele não vai fazer, que eu já perguntei, já fui me informar, é, por exemplo, posso colocar os quatro discos e se encher o primeiro, vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto? Não. Você vai definir se você quer que ele grave no SSD ou no SD Card. Mas ficou legal, porque agora o SD Card é muito mais fácil de você encontrar. Às vezes você está em uma produção e, pô, encheu o meu SSD. E agora, faltou um pedacinho para gravar. Pega um SD Card, pode pegar até aqueles de, não vai gravar em 4K, mas você pode pegar até aquele de celular com adaptador, coloca ali nele, que vai gravar. Então, virou uma opção muito legal. Vamos lá. Olha ela aqui. Aê, 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 aê. Muito bom essa daqui, hein? Quer dizer, tínhamos a linha Studio. Já tinha a linha Studio. Mas ela lembrava muito um iPad. Exatamente. Ela não dava muita... Eu falo muito que era um iPad, mas sabe uma coisa, principalmente que eu lembro dela, que me deixava, não falando da parte técnica, mas me deixava às vezes, como eu posso chegar ali na palavra, quase que insatisfeito ou, pô, por que que eles colocaram um baita de um painelzão desse e não era touchscreen? Muitas vezes eu me pegava assim, de pegar ela e falar, vai lá e ajusta um pouquinho, dá mais cor para ela, ajusta um pouco. Era a grande reclamação. Você batia o dedo e não tinha. A grande reclamação do screen, isso era essa. Era essa. Além de ter um sensor muito escuro. o sensor da linha Studio, mesmo que fosse a Studio HD ou a 4K, você precisava ter muita luz para você trabalhar. Era um Studio somente. Era uma câmera... Eu sempre falava para a turma, né? Múltiplo propósito. O nome dela é Studio, então você tem que estar como nós aqui estamos no Studio. Mas, poxa, eu quero usar numa igreja, que acontecia muito, que ela era bonita, tal, uma câmera... Eu tenho clientes que usam até hoje. Muita gente que usa. Só que a igreja, em algum momento, vai ter uma ação lá que tem que abaixar um pouco a luz, vai começar um show, uma banda, um testemunho... A gente já aborda isso para não... Perdi a qualidade. Não tem, não tem como fazer. Perdi a qualidade. Enfim, quer dizer, tem que cortar para outra... Você teria que ajustar de alguma maneira. Mas, acabaram-se seus problemas com a câmera Studio. Por quê? Olha por que que eu brinquei aqui, que ela é a Pocket. Bom, já vou voltar aqui para cima para falar dela, mas deixa eu colocar aí. Eu estou gostando muito dessas novas imagens, né? Os caras usando num podcast, que é isso que está... Inclusive, daqui a pouco está acontecendo um podcast aqui embaixo, né? É, a gente vai sair daqui. Vamos com a RS, tem na sequência. Já tem na sequência. É, mas olha o que eu queria colocar aqui para vocês verem. O software dela agora, o sistema operacional, é o mesmo da Pocket. O sensor é o mesmo da Pocket. Então, o que a gente consegue? Hoje você tem uma facilidade de usar as lentes MFT, que ela manteve essa função da MFT. No dia da live, eu estava ali na expectativa e eu falava, acho que agora eles vão trocar para EF ou B4. Acho que agora vai, acho que agora vai. E não. Ela trabalha com o Micro 430. Eles usaram a mesma tecnologia da... Da Pocket 4K. Da Pocket 4K. E quando eu fui fazer essa pergunta para eles, né? Que depois, quando acaba, eles mandam para nós. E aí, curtiu? Eu falei, olha, eu só estava ali na esperança que vocês iam mostrar para poder trocar o encaixe, para pôr uma B4. Só que olha o que eles me falaram. Se você coloca uma lente B4, que é usada para estúdio, a lente vai valer muito mais que todo o teu sistema. Com uma lente dessa, custa 10 mil dólares lá nos Estados Unidos. Você compra o Atem, três câmeras dessa, três lentes MFT e a qualidade final vai ser a mesma. Muito próxima. Por quê? Porque ela trabalha com a mesma linha de ISO da Pocket. Por isso que eu falo que é a Pocket numa versão estúdio. O ISO da Pocket foi até 25 mil. O que não acontecia na antiga linha estúdio. Na versão anterior, que ela é muito escura. Então, agora nós já temos, então, está resolvida essa função. Estamos aqui falando, olha lá, o mesmo sistema, touchscreen. O menu igualzinho da... Tudo igual. Para quem conhece as Pockets, vai se sentir em casa, vai ficar muito bem. Então, os dois modelos, que a gente já está com o horário ali. Deixa eu voltar aqui para cima agora, Camila, só para você mostrar. Vamos sair daqui, fazer. Vamos para o podcast. Vamos para o podcast. Vamos para o podcast. Então, olha lá. Os dois modelos que eles lançaram. Estúdio Câmera 4K Plus e Estúdio Câmera 4K Pro. Qual a diferença delas? A Plus, ela é ideal para quem adquirir um Atem Mini. Para quem está pensando em adquirir um Atem Mini, para ter todas as vantagens e facilidades de controlar a câmera. Talvez vamos pensar assim, num ambiente de médio porte. Eu quero transmitir em full, eu quero ter a minha facilidade ali de controlar e tal. Tem a função do Tali, essas duas luzinhas vermelhas aí que em cima de cada uma ali o Tali, tanto para quem está assistindo quanto para quem está atrás gravando. E a 4K Plus, o que ela vai ter? Deixa eu colocar aqui o ladinho dela para vocês entenderem. A gente está falando dos Atens HD, desculpa, dos Atens Mini. Então, se eu tenho um Atem Mini, o que eu vou trabalhar? Eu vou encaixar ali com o HDMI. É ele que eu quero. Então, se eu pegar aqui o HDMI, deixa eu cortar aqui para esse lado, só para vocês verem. Deixa eu acessar aqui essa área dos modelos. Por quê? O que eles fizeram com a Plus? Em vez de eu colocar SDI, microfone, nada, eu vou ter uma conexão HDMI. Deixa eu colocar nela aqui agora. Olha só o ladinho da Plus. Acabou. Por quê? Porque eu preciso colocar o HDMI, ligar ao meu Atem Mini, qualquer modelo deles, e o resto é pelo software do Atem. Eu vou fazer todos esses ajustes. Então, eu tenho que ter HDMI e a fonte de alimentação para ela. Acabou. Agora, eu tenho um Atem Televisio. Ou esse teu amigo que tem um Atem 2ME. Realmente, eu quero ter uma distância, eu preciso de uma distância maior. Eu vou trabalhar com SDI. Então, você tem a opção da Pro. A Pro você já tem agora. Ah, uma coisa legal também, só para a gente sair delas. Os dois modelos têm duas portas USB-C. E essas USB-C, você agora consegue gravar com a câmera estúdio, que antes não gravava. Bota um Samsungzinho ali, USB-C. Bota um T5 lá, bota um adaptador para pendrive, o que for, e pronto. Você já consegue gravar. E legal. É câmera. Tudo que é câmera da Blackmagic, grava em Blackmagic RAW. Que daí você tem muito mais qualidade para fazer a pós-produção. No próprio software, não está vindo. Agora está aqui a Pro. A cara dela, o lado aí dela. Então, eu tenho HDMI, que eu posso estar utilizando. Eu tenho as conexões SDI, que é o de entrada e saída. Mas o mais legal que eu gostei da Pro é essa conexão aqui de rede, uma porta Ethernet. Acabou. E aí eu falei, pô, para que que é a Ethernet? Você vai fazer streaming direto? Você vai que vai? Para que que eles colocaram? E aí que está o pulo do gato com a porta de Ethernet. O que que você vai fazer? Bom, aqui está mostrando todo o visor e tudo mais, mas você agora vai conectar ela somente um cabo de rede, CAT6, em um dispositivo chamado Studio Converter. O que que esse cara faz? Ele vai fazer a função das entradas e saídas SDI, ele vai poder ligar o meu intercom ali do Atem para estar se falando e ele vai mandar lá na câmera de estúdio só um cabo de rede. Então, você vai plugar e esse Studio Converter vai fazer a função de um CCU, que quando cortar para aquela câmera, ele fala, cortou para você. CCU, NDI, né? CCU. Sabe que até eu li ali, eu falei, por que será que eles colocaram então essa rede, né? Por que que eles colocaram isso? E quando eu fui fuçar, não é uma rede simples, era uma rede 10 giga. Para passar todo esse volume de dados. E ela faz exatamente o que um cabo de fibra faz. Então, com as estúdios que tinham conexão de fibra, que falaram, pô, mas eu quero fazer algo grande, futebol e tal, beleza. E agora com essa daqui? Coloca a rede. E o custo? Muito mais barato. Imagina você pegar 100 metros de um cabo de fibra e 100 metros de um cabo de rede. Que você vai aqui numa Santa Efigênia, vai numa lojinha de informática, compra esse cabo, liga e já virou uma solução para estúdio incrível, incrível. Eu estou esperando elas chegarem agora para a gente voltar e fazer outro aqui. Nem vamos falar muito delas, que eu quero esperar chegar, Marcão. Hoje foi Facebook, YouTube e Insta, hein? Hoje foi, tá? Completo. Obrigado a você que nos assistiram. Continua nos seguindo aí nas redes, acompanha aí a Sigma. Obrigado aí pela preferência e agradecendo também a presença do Fábio Angelini. Eu que agradeço. E dizendo aí um até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Comba o ar. Valeu. Valeu. Tchau.